Qual o nome da senhora? Rita Marques Rita Marques, a senhora poderia dizer a sua idade? 77 77 anos Passou muita necessidade na vida? Ainda passa muita perreira Porque a minha família é grande E não tem trabalho nem nada E eu sou quem ajuda A senhora chegou no passado A passar fome? O papai era pobre O pai da gente era pobre E era muita fomeira Não passava Passava dois, três dias Passava um, dois, três dias E depois aparecia alguma coisa Já foi dormir com fome E acordou Sem ter o que comer Trabalhou muito na roça? Trabalhei Muito tempo debaixo do sol Olha aqui Era limpa Mas graças a Deus vai estar assim Isso aí a senhora acredita que foi por causa do sol? Isso só Tanto eu lavo a roupa E tudo pra ganhar um bocado Meu Deus E a senhora sempre morou aqui na região? Não, eu morava em Flores Sempre morou no sertão É, sempre, toda a vida foi no sertão Na cidade nunca morreu Aí foi aqui Vinha pra aqui Papai veio embora pra aqui Faz trinta e poucos anos que eu moro aqui Aí agora Aí morreu minha família todinha Ficou só eu Morreu quem? Meu pai Morreu pai Morreu mãe Morreu irmão Eu não tenho um irmão mais Nós eram quatro irmãos Esses irmãos passaram por muita necessidade também, né? Foi Aí só resta aí E a senhora tem filhos? Meu marido também morreu Tenho Tenho três filhos Quatro filhos com a neta que eu criei Porque a mãe dela morreu Ela era novinha aí Estava com nove anos Aí eu fiquei Quem quer? Ela mora ali A senhora recebe o Bolsa Família? Recebe Ela sabe quem recebe Eu sou apresentada Mas se tirar o Bolsa Família Seria um sufoco, né? Uma dificuldade Que nem aquela dali Aquela dali, coitada São três pessoas São quatro pessoas na casa dela Que ela tem um irmão Que foi tempo que a mãe dela morreu Aí os meninos ficaram abandonados Ficaram com o pai Aí o pai não se importava com eles Aí eles vieram embora Onde a gente tava Aí vive lá na casa dela E essa cisterna aí São o Bolsa Família Só o que ela tem Só tem o Bolsa Família? Só, só Porque trabalho não existe A senhora tem esgoto Rede de esgoto aqui não, né? Vai tudo pra fossa? É, tudo Pro mato, né? O zumato Nunca fizeram banheiro aqui, né? A senhora tem água doce pra beber? Tem Que é mais dali Que vem dali do açude Agora essa que vem aí encanada É salgada Que é mesmo Que não tem no mundo Quem sofrer do coração De depressão que toma dela Se passa a morte Muito salgada, né? Agora da gente lavar roupa Da gente tomar banho E aí a outra A outra faz doce A doce é vida Sabe? Quando a gente prepara Aí a gente compra ali É comprado A senhora tem algum sonho ainda de vida? Tem Viver bem Viver desaperreada E meus filhos Uhum Não tem esses quatro Tem um ali Mora ali Ela tava aqui agora Aí O marido dela Sofreu um acidente Ficou doendo Não trabalha não Aí também Teve uns tempos A recebia Agora parou Mas nunca recebeu Tá esperando Ver se recebe Aí viva também Do Bolsa Família Entendi São três Dentro de casa Lá são três Olha, muito obrigado A senhora ter conversado comigo Respondido minhas perguntas É Aqui é eu Após que meu marido morreu Aí eu criava uma netinha Ela ficou comigo Tá Que Deus abençoe muito Amém Obrigado